Fala você que tá assistindo aqui o React News! Sim, esse vídeo aqui está sendo postado fora do horário comum que eu posto os vídeos aqui no canal. Então esse daqui é um vídeo extra que eu estou postando. E por que um vídeo extra? Porque provavelmente no horário que está sendo postado esse vídeo, o canal já chegou em 40 mil inscritos. Então esse aqui é o meu jeito de agradecer trazendo mais um vídeo aqui fora do horário para vocês. Um vídeo que provavelmente vai ser muito engraçado. Então deixa aqui meu muito obrigado pelos 40 mil inscritos no canal e rumo aos 50 mil inscritos. Então antes de começar já desce aí e clica para se inscrever. E só as apostas mais fodas deixam o like no começo do vídeo. E vamos começar em 3, 2, 1. Olha o carrinho do homem. Diga aí os sabores aí. A entrevista aqui com a Isoléia Bial de Souza, 13 anos, também vai falar um pouco mais a respeito desta palestra que assistiu hoje. O que você achou da palestra? Olha, também assim, não pode deixar a água parar, né? Assim, pneu assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Então também é igual, é igual, então não tem o que falar. Vou falar igual ela, assim, não tem o que falar, assim. E eu também achei ele engraçado, né? Assim, é... Nossa, cara, eu estou nervosa, estou nervosa. Alguém foi na agenda. E daí é igual, é igual. Assim, não pode deixar a água parada, assim, É, se tem algum sintoma, tem que ir na farmácia, alguma coisa, só isso, então. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Ah, sacanagem! É inacreditável. Olha, é inacreditável. Bom dia, olha, sabe? Boa senhora, está faltando os dentes aí, tio. Aí, Zalira, o teu sistema é burro, ó. É Ferrari, o que eu acredito é reforçado. Caramba! Que doideira esse carro! Isso, bizarro, é demais essa Ferrari, puta merda! Olha lá! Vixe, puta merda! O carro bateu, velho! Mano, como é que alguém bate uma Ferrari? Que dó! Coloca no micro-ondas. Que isso? Bem pouquinho, rapidinho, tá? Muito rapidinho. O que ela está fazendo? Bem pouquinho. Bem pouquinho? Estou colocando aqui no micro-ondas, né, gente? Ela é doida! Ela está colocando aqui. Apenas assim que você... Mano, ela é doida! Nossa! Ela colocou papel alumínio no micro-ondas! Gente, não faça isso! Você vai escurir sua casa! Aqui está a nossa torradinha, ok, gente? Também existe. É doida, velho! Nossa, meu coração está acelada, né, mas tudo bem. Não faz isso, menina! Estou ficadinha, gente. Bem torradinha mesmo. Bem torradinho. E nós levamos para a escola para o seu seu lanchinho. Nossa, lanchinho ótimo! Pera que tem que gostar depois desse susto, ok, bicho? Pelo alumínio explodido! Não, vai fazer merda! Vai fazer merda! Nossa! Mano, ele errou! Era para cair em cima do monte de areia, velho! Mano! Que burrice! Ser humano consegue ser muito burro. Mano, ele vai tentar imitar ele, eu acho. Que gracinha! Uma tática que eu plantei aqui na... Para milho! Que isso? Hã? Que é isso? Pelo amor de Deus, mãe, eu estou com a dona nas costas, que eu dei um jeito, está falando no WhatsApp, não está nem rindo. E o que é que eu vou fazer? Hein? Pega, olha! Toma no teu pulo! Caramba! É um vestu ganho desse... Que mãe doida é essa? Que isso? Os mano, tudo ali... Que isso, gente? Caramba! Caramba! Sacanagem! Que isso é lacraia! É a lacraia, gente! Meu Deus, segura ele! Oitcha! Esse aí está travadão! Esse aí está normal não, sério! É o pai do Felipe Smith, aposto! Ó! Ó! Ó o gingado! O que é isso? Posso me dar um chocolate? Desce muito! Não! Por quê? Por quê? Dá vontade de fazer isso, né? Ó o sorriso do garoto! Moleu! Esse grupo é animado ou não é? Esse grupo é animado ou não é? Do mesmo jeito que ela cuidou da gente e nos amou quando a gente era pequeno, nós vamos cuidar dela até o fim da vida dela. Mas a mulher está assim hoje, sadia, sadia... E ainda, por tudo, a gente cuida dela, a gente dá carinho a ela. Cara, deu um jump pro lado da água. O dó! Não, isso não é engraçado. O dó do gato. Ó o menino está dormindo. Não durma no volante, gente. É perigoso. Vocês podem ver aí, ó. Por que aconteceu um grande acidente. Não durma no volante. Não durma no volante. O dó! Coitado do neném. Já paguei e cai pra fora do carro. Tadinho, ninguém tira ele. Tá dando altas pescadas ali. Vai dar uma testada no volante. Nossa! Que dó, velho. Tadinho do neném. Como sempre, me fala aqui nos comentários qual foi o que vocês acharam mais engraçado. Mano, esses vídeos de WhatsApp são muito bizarros. Sério. É um mais engraçado que o outro. Então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse compilado de vídeos. Se vocês querem mais vídeos assim, que sejam um monte de vídeos engraçados, aleatórios. Fala aqui nos comentários e não esquece de deixar o like. Vamos bombar de like o vídeo pra eu poder trazer mais. E se você gostou, se inscreve no canal. Espero te ver no próximo vídeo. E tchau! Bora lá, 50k! E tchau!